Fala, galera! Se você quer ganhar dinheiro com o YouTube de várias formas, assim como eu, sem nem precisar aparecer, acesse o primeiro link da descrição e aproveite a promoção por tempo limitado do maior treinamento de YouTube do Brasil. E todo investidor quer ouvir três lições ou lições de casa importantes do seu legado, que você vai deixar para os investidores de Bolsa de Valores, enfim, investidores. Quais são as principais lições que você poderia falar para os nossos telespectadores que estão aqui sobre isso? Bom, as lições, que seriam um exemplo, são um exemplo simples, tá entendendo? É você comprar aquilo que tem perspectiva de resultado, tá entendendo? Não comprar fantasia e não comprar aquilo que não seja o óbvio. O brasileiro, ele adora a fantasia e ele sempre desprezou o óbvio, por isso que ele não ganha. Porque ele escuta, por exemplo, centenas de casas de análise da palpite. Se você for pegar 95% desses palpiteiros, eles não têm ações, eles não têm carteira de ações. E dá palpite sobre ações, entendeu? Eu não. Eu tenho uma carteira de ações e eu dou a recomendação baseada no quê? Baseada numa cultura, baseada em experiências e baseada numa postura também de investidor. É, eu estava até vendo hoje uma notícia, uma entrevista falando muito de semelhanças suas com o Aaron Buffett. E muitas coisas que vocês falam parecidas, essa questão de investir em longo prazo, de ter cuidado. Porque a gente vê muito investidor que está na Bolsa, né, André? Que vai fazendo day trade e, de repente, isso perde muito dinheiro. E isso gera muitos problemas, né, Bárcio? Depressão, enfim, até problemas sérios. Seríssimos, né? E a gente vê que você é um investidor praticamente aí, o Aaron Buffett brasileiro, que investe a longo prazo, né, com paciência, estudo. Que falta muito hoje, né, Bárcio? Sim, falta... Olha, o Aaron Buffett e eu, nós temos princípios distintos, está entendendo? O Aaron Buffett, ele tem fundos. Então, o que ele faz? Ele gerencia os seus fundos no sentido de valorizá-los. Eu não compro fundo, não quero ter fundo. Por quê? Porque eu quero o dividendo. Ele valoriza, mas não paga o dividendo. Eu acho que o dividendo é uma coisa que contempla a CB. Sabe o que é a CB? A conta bancária. E que todo mundo quer ter uma contínua, né? O Aaron Buffett, ele tem uma postura, a postura dele é uma postura excelente, claro. Mas ele valoriza a cota, vai valorizando a cota, está entendendo? E eu não valorizo a cota, eu pego o dividendo, está entendendo? E vai colocando no bolso. O tubarão vai pegando e vai colocando no bolso. Aí tem uma coisa. Aí você vai, na medida que os acontecimentos proporcionam oportunidades, aí você compra mais, está entendendo? Se o momento do mercado está ruim, ou que os papéis não compram, então você segura. Você segura até chegar na hora de você falar, não, pum, agora eu vou. Aí o tubarão, pum, abre a boca. O jacaré, o jacaré, o jacaré. O jacaré, perdão, eu confundi o tubarão com o jacaré. O jacaré vai lá e pum. Você sabe por que eu brinco com o jacaré? É, porque, é claro, agora você vai saber. Você sabe quem é o caçador de passarinhos mais competente do mundo? Quem? É o jacaré. O jacaré. Porque ele fica com a boca aberta, esperando o passarinho comer comidinha no dente dele. Pô, fechou, competência total. Competência total, eficiência total. Eu faço isso com o recurso. Fica o dinheiro, fica lá. Aí, foi ruim, começou a cair, ótimo, agora eu vou comprar. Porque eu procuro comprar sempre quando o preço é muito mais sugestivo.